E agora? Oi Youtube! Tudo bem? Eu te amo menina! É só o segurança da Creuza! Segurança da Creuza! Da Creuza! Eu te amo linda, fofinha! Eu te amo fofa! Ô povo de Youtube! Faça o coração! Isso! Pronto? Tchau meu, eu te amo! Tchau patroa! Esse chapado é bom demais! O povo de Youtube! Oi Youtube! Te amo! Manda o coração! Vamos pegar pra vocês o seu coração!